Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Receitas Naturais. Hoje vamos te mostrar como acabar com os insetos da sua casa de forma eficiente e natural. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe suas dúvidas sobre essa dica de como acabar com os insetos da sua casa. Receita caseira para remover. Pernilongos, baratas, moscas, mosquitos e formigas. Mata tudo! Super fácil de fazer. Não prejudica os animais e sai bem baratinho. Venha conferir a receita. Ingredientes. Naftalina, 30 grá, 100 miéreo detergente ou sabão líquido, 100 miéres de alcoóol, 1 copo de vinagre de álcool, 200 miéres de água, 20 cravinho da Índia. Só um detalhe, o café também é eficiente, mas a borra é muito mais poderosa. Quer ver como funciona? É bem simples. Cubra um prato com papel alumínio e coloque borra de café por cima. É muito importante que o processo seja realizado num lugar fresco e seco. Espere a borra secar em qualquer lugar plano, como uma mesa. Tome bastante cuidado para que fique longe do alcance de crianças e animais, certo? O próximo passo é queimar lentamente os resíduos do café moído, como um incenso. Você pode queimar no prato mesmo ou transferir a borra para dentro de uma lata ou outro objeto de metal. Depois, acenda o fogo e a fumaça vai se espalhar por toda a área, repelindo os insetos. Se desejar, jogue a borra no local plano formando uma linha reta e acenda o fogo para que queime de uma extremidade à outra. Isso tem o mesmo efeito. Se na sua casa você e sua família não tomam café, não tem problema. A outra dica muito boa para substituir a borra, folhas de louro fresco. Ah, a borra de café também é ótima para afugentar formigas. Basta espalhar um pouco desse resíduo na área desejada e as formigas sumirão imediatamente. Deixe seu comentário abaixo e curta o vídeo se esse conteúdo foi útil para você. Até a próxima!